E aí galera da Academics, aqui quem tá falando é Everton Páscoa. Queria estar deixando um grande abraço aí para este projeto, este projeto que eu apoio. E com 13 anos eu cheguei aí e aprendi muito. E batalhei, lutei e assim como eu batalhei, lutei e consegui conquistar o meu sonho, vocês também podem, criançada. Acreditem, batalhem, se dediquem. Eu agradeço muito a Academics por tudo e queria deixar um grande abraço aí para todo mundo. Obrigado Academics, valeu!